Sobre a sua mulher Agora como você A rei A rei Você A rei A rei Ou a rei A rei Você e A rei Você vê minha doença, eu me sinto você Você vê minha doença, eu me sinto você Da minha tua alma, você pode me fazer Amém. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh